E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir aqui uma opção, uma sugestão de processador aqui com uma plataforma usada, uma plataforma de processadores usados para quem não tem muita grana para investir em um processador e quer ter um desempenho legal mesmo assim, um processador na casa dos seus 100 a 120 reais mais ou menos, 130 reais por aí e olha que hoje ele está com um preço inflacional, ele está com um preço maior do que ele costuma ser ou seja, ele costuma ser um preço menor do que 100 reais mais ou menos, olha só que legal pelo que a gente vai conferir nesse vídeo aqui, eu espero, ele tem um desempenho muito legal, muito bacana para qualquer jogo atual é claro que alguns jogos vão ser um pouco mais difíceis de ele rodar, mas ele vai conseguir e alguns ele vai entregar um pouco mais de FPS, também quero deixar alguns adenos no meio desse vídeo então é interessante você assistir até o final, então vai dar muito legal o vídeo, espero que você deixe o like aqui embaixo se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para mais vídeos como esse e vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem, vamos lá então aqui galera, qual que é o processador que eu vou mostrar aqui para vocês, é o Xeon E5-2620V3 esse daqui é um processador que é muito sugerido pelas pessoas que gostam de comprar alguma coisa e não tem muito dinheiro, não tem muito orçamento e gostam de ir procurar algo mais usado, etc esse Xeon aqui é uma excelente opção para você e nós iremos ver o porquê disso esse daqui inclusive, hoje, é considerado um dos melhores custo-benefício no mercado de usados olha só que legal, então olha só pessoal, esse daqui é o processador, certo? o Xeon E5-2620V3, é claro que ele não está na caixinha dele original e aí você deve estar perguntando para mim, Bruno, em quanto tempo ele chegou? você comprou ele lá no AliExpress, etc? você consegue encontrar ele no AliExpress, vai dar uma olhada nisso agora mas assim, quem mandou esse processador aqui para fazer um teste apenas, não é para ficar para mim mas quem mandou esse processador foi um inscrito aqui do canal e um aluno lá do nosso curso eu falei isso porque ele é as duas coisas, ele através do curso lá, ele entrou em contato comigo e falou assim, Bruno, eu quero vender um processador aqui que eu talvez não vou utilizar, etc eu falei assim, cara, então, eu estava pensando em faz tempo em trazer um vídeo sobre esse processador aqui porque eu achei ele muito custo-benefício então se você conseguir vender, melhor ainda ele mudou de ideia, ele não queria vender mais só que eu falei assim, ó, agora eu estou querendo esse processador me manda ele aí para fazer um vídeo depois eu te mando de novo e ele foi realmente bem camarada mandou para nós aqui fazer um vídeo sobre ele, certo? ok, Xeon E5-2620V3 é esse aí que eu vou mostrar para vocês na tela, certo? aqui nós temos o Arc da Intel, onde mostra aqui todos os detalhes e tal dos processadores dele, certo? como você pode conferir, é um processador sim de servidor é para a plataforma X99-LGA2011 já é DDR4, né? já tem aí frequências maiores de memória RAM e tudo mais esse processador aqui é um pouco melhor do que o Xeon E5-2620V2 que é a plataforma X79 ele conta com 6 núcleos reais também tem 12 threads então é um processador assim que já começa a rodar alguns jogos e tal na verdade, cara, ele tem um desempenho bem legal mas o que acaba com ele, entre aspas, é o clock baixo justamente por ser de servidores eu sempre falo para vocês processador de servidor, com certeza deve vir com o clock um pouco mais baixo, né? mas você pode se alegrar, galera porque esse processador aqui, essa plataforma ela suporta o Unlock Turbo Boost que no caso é uma BIOS Mod que você faz na placa mãe para você poder ter acesso a um clock um pouco maior do processador e assim extrair um pouco mais de desempenho, certo? mas ok, eu sei que não é todo mundo que gosta de fazer isso aí então nesse vídeo aqui, o que eu quero fazer? eu quero mostrar o desempenho dele em estoque, certo? quero mostrar para vocês o desempenho sem fazer alteração nenhuma porque eu sei que tem muita gente que tem medo de fazer alteração em placa mãe e tal e dá ruim, etc, ele não consegue fazer algo vamos ver o que acontece se eu colocar o processador ali na placa mãe e ver o que dá para rodar com ele assim ele também conta com 22 anômetros de litografia uma litografia até interessante, né? pelo preço que ele está e também tem um TDP bem razoável de 85 watts vamos ver agora se realmente é custo-benefício se realmente vale a pena os 100 reais que você vai pagar nesse processador pelo desempenho que nós iremos oferir em jogos então vamos lá para os testes vamos lá, eu vou montar aqui a bancada a gente está meio montada já adiantei o negócio ali já mas vamos lá então espero que vocês gostem e vamos lá então ok pessoal, estamos aqui com o nosso setup a gente vai montar aqui já está pré-montado, certo? aqui a placa mãe X99 que vocês já conhecem já estão acostumados a ver essa daqui é uma da Atermiter barra Plex HD que é o nome das fabricantes aí respectivas da placa mãe sua cat aqui LGA 2011 e aqui está o nosso, o nosso não né do nosso aluno aí o 2620 V3 vamos lá colocar então na placa mãe não tem segredo nenhum para colocar aqui ó você filma e fala você é o bichão mesmo hein doido então instalação é muito fácil como você pode conferir eu fiz até com uma mão aqui o negócio né o cooler que nós iremos utilizar para refrigerar esse processador é esse daqui galera esse aqui vocês nunca viram no canal na verdade vocês viram bem parecido mas esse daqui é um pouco melhor, certo? esse daqui é o da Game Max tá? esse aqui é o Gama 200 que acho que é o cooler mais barato que eles têm hoje tá? CPU cooler mais barato que eles têm ele tem esse modo de instalação aqui ó das presilhas, certo? e esse daqui é a caixa dele tá? e quem mandou mais uma vez para nós foi a Game Max tá? agradeço eles aí inclusive a força e ele tem um LED RGB muito legal tá? a gente vai dar uma olhada nisso também então ok, vamos colocar a pasta térmica aqui e depois prender o cooler para mostrar para vocês ah, e outra coisa a placa de vídeo que nós iremos utilizar vai ser uma RX 570 pessoal por que uma placa de vídeo dessa Bruno? porque acho que mais do que isso já começa a dar gargalo naquele processador vamos ver como é que ele se sai com uma RX 570 se for pouca coisa para ele a gente muda ok, fonte também Game Max essa aqui eu comprei e esse aqui também eu comprei HD de 1TB e isso aqui vai mudar logo logo vocês vão conferir o review você tá bem montado então pessoal olha só então como ficou você pode conferir aqui cooler tal RX 570 então vamos lá ligar ver se tá tudo funcionando ligar a fonte aqui né Bruno ok, ligou olha aí galera o CPU cooler como é que tá funcionando ele é um LED giratório tá? eu acho que ele não é RGB não é controlável mas esse LED aqui realmente tá bem bonito tá? e aí ó já funcionou o processador deu certo então o processador já deu certo né não precisa fazer alteração nenhuma então vamos ver como é que vai funcionar ah e outra coisa coloquei aqui 16 GB de moda RAM outra coisa que você pode fazer também é colocar 4 x 4 GB para poder utilizar o Quad Channel certo? para poder ter uma largura de banda maior ainda e também acelerar um pouco mais o processador certo? Windows aí iniciando então vamos esperar então aqui pessoal está aí o nosso processador certo? ele não mostra aqui o modelo exato do processador nesse aqui eu não mostro não sei porquê tá? não sei se é só nesse processador aqui ou se é só nessa linha a gente vai dar uma olhada aqui em benchmark vamos estressar o CPU e a gente vai ver aqui em relação ao clock a frequência dele certo? então olha só os 6 núcleos aqui ó estão correndo a 2.6 GHz então esse daqui é o estoque dele e quando você faz o unlock Turbo Boost todos os clocks todos os núcleos aqui ó vão para 3.0 certo? ou bem próximo de 3.0 e aqui a RX 570 só mostrando para vocês aqui a integridade do nosso sistema então agora eu vou filmar aqui com a placa de captura para ficar um negócio mais bonitinho vamos lá para os testes em jogos e ver do que esse processador de 6 núcleos e 12 threads é capaz ainda hoje custando 100 reais começando então os testes com o Valorant que é um jogo de FPS recém lançado né esse ano o Valorant também é um jogo um pouco leve digamos assim então é aceitável que tenha altas taxas de quadros por segundo e não foi diferente tivemos ali entre 150 a 180 quadros por segundo tendo uma mínima de 81 quadros e o uso do processador ficou bem tranquilo já que esse jogo aí é um dos que pedem mais clock do que núcleos mas mesmo assim ficou bem legal e bem jogável um outro jogaço aí que eu gosto bastante de jogar é o Mad Max tá Mad Max também é um jogo de mundo aberto onde tem várias coisas para carregar e tudo mais tem bastante efeito visual e esse aí já teve um uso um pouco maior pelo processador e também teve ótimas taxas de quadros por segundo indo para cima de 100 110 quadros então mais um jogo aí jogão na verdade que ficou bem jogável nesse processador em estoque isso também é algo a se relevar não foi feito nenhum unlock turbo nele então em estoque ficou nessas condições próximo jogo que a galera vai pedir demais que eu com certeza tenho certeza com certeza tenho certeza é o Warzone é o Call of Duty Warzone coloquei o jogo em Full HD também com gráficos no médio barra alto mais ou menos uma outra coisa desligada nós tivemos esse resultado aí 80 a 90 quadros por segundo mais ou menos e um uso de mais ou menos 50% do processador também nesse aí o processador ficou estressado um pouco mais até porque é um jogo que pede também mais núcleos pede tudo que o processador tiver na verdade e ficou aí bem tranquilo jogando na casa seus 100 quadros por segundo dá para se divertir numa boa uma coisa bem legal também é o seu frame time a fluidez do jogo também foi excelente um jogo bem parecido com o Warzone só que offline é o Battlefield 5 ele tem também o modo online mas eu não curto muito então eu gosto bastante da história que também é bastante pesada para processadores tivemos ali também o uso de 55 a 60% mais ou menos nos nossos Ion 60 graus mais ou menos também interessante que o cooler da Game Max segurou bastante aí esse processador por mais que esteja um TDP um pouco mais elevado e a média ficou entre 90 a 95 quadros por segundo que é bem interessante mais um jogo control o control também é um jogo vamos falar sério esse jogo aí realmente é um pouco mais pesado para placas de vídeo não pesa tanto assim para processador a gente pode conferir também o uso do processador ali que não foi tão alto mas mesmo assim fica aí de parâmetro para vocês certo por mais que eu coloque esse jogo aí no baixo ele vai pedir ali os 100% da placa de vídeo mas mesmo assim nesse kit aí nesse setup tivemos uma excelente fluidez no control e com certeza também dá para jogar tranquilo mais um jogo aí de mundo aberto que com certeza todo mundo já conhece GTA V GTA V também coloquei os gráficos a resolução em Full HD os gráficos no médio barra alto e também tivemos além de um visual muito bacana uma ótima fluidez o processador ficou utilizando seus 40% 50% mais ou menos já como se trata mais uma vez de jogo de mundo aberto mas mesmo assim ele ficou bem tranquilo mesmo com o estoque mesmo em estoque entregando seus 80 a 90 quadros por segundo confere aí como ficou beleza então pessoal depois que a gente viu ali os testes em jogos do E5 2620 V3 que é um processador aí da plataforma LGA 2011 do Pac-Man X99 a gente pôde conferir que ele teve sim um ótimo desempenho em jogos rodou jogos tranquilamente em 40, 50, 60 quadros por segundo levou Warzone tranquilamente que é uma preocupação hoje em dia em relação ao processador porque é um jogo de mundo aberto online, multiplayer tudo mais então é um jogo que pesa bastante mas deu conta tranquilamente outros jogos também levou sossegado mesmo mesmo com um clock de 2.6 GHz imagina se ele tivesse ali um clock um pouco maior com o Unlock to Roboost se você não sabe que é isso que eu estou falando aqui de Unlock to Roboost colocar um clock um pouco maior no processador vou deixar um link na descrição do vídeo aí de um vídeo meu onde eu fiz esse procedimento mostrei como fazia e também dei ali meus adendos sobre isso e se aí o nosso aluno nosso inscrito permitir eu vou fazer isso também nesse processador e mostrar para vocês lado a lado ali testando até com outras placas de vídeo caso vocês queiram esse mesmo processador aqui porque falando sério para vocês 100 reais, 130 reais que está custando agora um processador desse aqui com certeza está valendo muito a pena se você tem essa plataforma ou está pensando em comprar uma plataforma dessa porque não tem muita coisa atual hoje em dia atual hoje em dia é legal mas não tem nenhum processador atual que custe tão barato assim e que tem o mesmo desempenho do Zion E5 2620 V2 V3 então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado eu vou deixar o link aí do processador na descrição do vídeo o do Unlock to Roboost na descrição do vídeo e também do meu curso Monte seu PC caso você queira aprender a montar seus computadores e também um passo a passo completo aí e com todas as atualizações possíveis é isso aí nós ficamos no próximo vídeo aqui no mesmo canal ah e deixa o top aí nos comentários o que você achou o que você acha desse processador aqui e mesmo os iam tendo ali um TDP um pouco maior de 85 watts e tudo mais esquentando um pouquinho mais o cooler da GameMax o Gama 200 foi uma ótima opção também ele é um cooler um pouco mais barato ele tem um custo-benefício mais de entrada digamos assim e mesmo assim segurou o processador eu vou deixar o link dele também na descrição do vídeo caso vocês queiram eu esqueci dele mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês comprarem caso vocês queiram então é isso foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado ficando por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo valeu que a gente tamo junto e é nóis e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma